O ruim de querer passar cedo o litoral é isso Litoral é passar de 10 em diante Porque olha, das 6 até as 9 por aí é tranquilo Agora é 8 e meia quase Vem pra acabar, só tranquilo Os capôs por aí ele tira E aí o bolo tá aí, durinho Firmezinho no guidão Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já apontaram a se livrar dos guardas. Não, não quer nada, nada é um fit de sentido. Ah, é. Tchau, tchau. 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 Música Começar a seguir a cena de uma vez Não estou em lavar Não estou em uma branca Não estou em uma electra Mas a noite Estou aqui Vamos lá Não estou a ir Não estou a ir Vai lá Vai lá Tem que parar Mais um pouco. Rapaziada, eu ainda vou morrer do coração, meu Deus Olha, eu levo cada cagazo que eu vou te contar Aqui nessa... Nessa partezinha aqui de tapecerica, São Lourenço, Embuco Tem uma caçamba, uma carreta Caçambão Azulzinho Aquele azulzinho bem fraquinho Tudo na roda de alumínio, nossa, uma caçamba top E toda vida que ele passa por mim, ele buzina E é aquela marítima E às vezes eu tô bem distraído, tipo agora Eu tava bem distraído aqui de janela aberta Nem vi, ele buzinou E a alta aquela buzina, cara Nossa, eu quase enfartei, louco Bebei um susto que, olha Tu é louco A minha nova companheira de viagem, olha A Emily É o esgorei, pai Tá ali quietinha Durinha no guidão Nem se mexe Ai, 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 ai Tinha aqui quase o rodão, né, ó Aí dá boa Dá boa, boa, boa Descarregar e não sei pra onde é que eu vou Tava falando com o Anderson da Rodoxista pra ver se Se eu fosse pra lá ele me carregava ou foi pra lá que tava quietinho ali, ó Pra lá na casa do caralho lá no ursinho Eu tava falando ali com o Anderson pra ver se eu fosse pra lá, pra lá pro Paraná lá, me contendo Ele me carregava, amanhã, pra São Paulo, pro Rio, pro Sul, pro Espírito Santo, pra qualquer lado Ele falou que me carrega, vamos ver se eu vou pra lá Não sei o que o Fábio vai falar disso Se der boa, vamos se botar Tchau Vou pegar a Emily que ela caiu lá embaixo, lá